Música Vocês viram que música linda do grupo Chaves da Luz? Eu estou aqui recebendo a Kathleen Koch e o Felipe Rico. Obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. A música de vocês é uma música toda espiritualizada, é isso? É, a gente tem como intenção levar uma mensagem mesmo que, assim, com romantismo e poesia, para as pessoas que são espíritas e para aquelas que não são também. Então, ela é toda envolta em poesia, amor, natureza. Como chama essa música que vocês cantaram agora no primeiro bloco? É Tua Presença. E ela é uma... é você que compõe ou não, Kathleen? Olha, o processo de composição funciona assim. A minha mãe, algumas das letras, ela que escreve. Olha que bacana. Como boa filha, eu roubo a letra. Mas sua mãe trabalha com música, assim? Não, eu que ponho a música. Ela faz a letra porque ela gosta de escrever e, às vezes, dá aquela inspiração. Ela senta e escreve, aí eu vou lá, faço um sequestro na letra e ponho a música. Essa é uma delas. E como que começa o grupo Chaves da Luz, Felipe? Como que começa o grupo? Então, na verdade, a gente tinha uma outra banda chamada Keys of the Light. E daí que veio o nome Chaves da Luz, que é a tradução, né? E a gente tocava em inglês, tocava um metal mais pesado. Só que, acho que em 2009, 2010, por ali, a gente resolveu fazer uma coisa diferente, fazer em português, fazer um som mais leve, para tentar agradar mais gente. E a gente começou a usar o que a gente chama de rock sinfônico, que usa o rock com instrumentos eruditos, além do canto um pouco mais puxado para o lírico. Então, o Chaves da Luz começou aí nessa ideia e a gente foi progredindo, foi se apresentando nas casas, foi crescendo daí. E hoje o trabalho de vocês consiste em palestras musicalizadas, é assim que eles chamam? Como é que é? É, o pessoal fala palestras musicadas, né? Palestra musical, a gente vai anunciando. Então, assim, a gente, na verdade, a gente pretende ampliar mais, né? Mas, momentaneamente, nós nos apresentamos nos centros, né? E em outros lugares, mas com palestras musicadas ou com o palestrante. Então, nós fazemos a parte musical e o palestrante passa a palavra para o pessoal. Eu vou convidar vocês, então, para me acompanhar um dia. Com certeza, sem dúvida. Vamos combinar uma palestra ali para a gente poder fazer juntos. Porque eu gosto muito de música. A música, ela traz para a alma das pessoas um conforto muito grande. Eu mesmo, eu entro no carro, eu já ligo o rádio para ouvir uma música. Eu coloco um CD ou várias músicas no pendrive que eu gosto. Eu não consigo ficar sem música em casa. Os meus livros eu escrevo ouvindo músicas. Então, a música, ela está sempre presente na minha vida. Eu acho que na vida de vocês ainda mais, né? Vocês que trabalham com música. Eu não conheço uma pessoa que fala assim, eu não gosto de música. Vocês conhecem alguém que fala assim, eu não quero ouvir música, eu não gosto de música. Ou qualquer tipo de música, a pessoa gosta de música. Ela gosta de música, ela vai fazer, ela vai ouvir de alguma maneira, né? É um pouco inevitável, né? Quantos CDs vocês têm já? Nós temos dois. Então, são CDs independentes. Tá. E nós fizemos o primeiro, por aí, 2009, 2010. E o ano passado, nós lançamos o segundo. Você não trouxe nenhum para mim? Claro que eu trouxe. Ah, tá. Escondidinho aqui. Que bonito, o CD, Chaves da Luz, Coração do Universo. Isso. Quantas músicas tem aqui? Deixa eu mostrar para o pessoal que está em casa. Nesse tem sete. Tem sete. Estrela da Luz, Tua Presença, que é a que vocês cantaram agora há pouco, né? Essa, como que chama? Lágrimas do Céu, Canção da Despedida, Seu Olhar, Borboleta e Sol e Dama das Águas. São todas músicas, assim, espiritualizadas, que trabalham questões da espiritualidade ou não? Não é esse foco só. Olha, algumas elas estão mais direcionadas para o amor. Felipe, quantos anos você estava aqui, Felipe? Mesma coisa. Não, foi no passado. Está enganado? Ah, é o Photoshop, né? A Kéria também tem, cara. Também tem. Então, assim, a maioria delas, sim, tem uma mensagem, né? Mas algumas falam diretamente do amor. Mas é o que eu costumo falar, nós costumamos falar quando nós nos apresentamos, que sentimento é mais sublime e mais espírita do que o amor. Claro. E Jesus pediu que a gente espalhasse o amor no mundo, né? E o amor pode ser espalhado de tantas maneiras. Às vezes, você em casa fala assim, ah, eu não tenho nenhum talento. Imagina, às vezes você cozinha tão bem, você costura, você cuida da sua família, você é uma mãe maravilhosa, um pai. Que talento que é esse que Deus te deu, né? E dom significa presente. Então, Deus deu a vocês o dom de cantar e a tantas pessoas o dom da arte. Então, o que a gente faz com esse dom? E vocês estão fazendo um dom muito bonito, que é espalhar o amor. Bom, eu vou dar um recado. Vocês fiquem aqui, não saiam daí, porque eu já vou pedir para vocês cantarem mais uma nova música. E você já conhece o meu recado, porque você sabe que eu vou falar da Ávora Cosméticos. Ávora Cosméticos desenvolveu esse kit chamado Kit Anti-Age. Que é um kit, que é na verdade um sistema de reestruturação e reposição da massa capilar. Você sabe que os nossos cabelos, assim, banho muito quente que você toma, poluição, às vezes não se alimenta tão bem. A própria idade do cabelo, a gente vai desgastando a nossa massa capilar. E aqui dentro tem um kit com vários produtos que você vai fazer uma reestruturação. Você vai cuidar da sua massa capilar, que é o mais importante, é cuidar de você e se amar. É claro que a Ávora Cosméticos não tem só esse tipo de produto. Tem uma série, são 10 anos, né, de história de produtos. Então conheça os produtos da Ávora Cosméticos. Cuidado com o cabelo e com o corpo é a chave para um dia refrescante. Nós cuidamos de você da cabeça aos pés. Ávora Cosméticos. Transformar é criar. www.ávoracosméticos.com.br E hoje, no programa, vai sair o ganhador ou a ganhadora do kit da Ávora Cosméticos. Quem participou, quem mandou e-mail para o crescervocê.com.br E vai concorrer ao kit com todos os produtos da Ávora Cosméticos. Vamos ouvir mais um pouquinho de música com Chaves da Luz. O que é isso? A vida é sonhar, tente acreditar e buscar suas chances Para ver brilhar luz no seu olhar Quando o sol se esconder Se os sonhos parecem morrer entre sombras E tudo se perde no simples piscar Não deixe perder o seu olhar E em desilusão chorar Quem se lamentar E alimentar Suas próprias angústias Desatento está A força que tem Dentro do coração Não deixe a si mesmo Se abandonar Não baixe o olhar Não baixe o olhar Sobre a chuva e o luar Retorne aos seus sonhos O medo acabou Não há por que desistir Despele os segredos do seu coração Siga o brilho na escuridão Não deixe a si mesmo Se abandonar Não baixe o olhar Não baixe o olhar Não baixe o olhar Vemos a voar Quem conseguirá Sem saber seu destino A não anoitecer Poderá sonhar Com o caminho atrasar Se os sonhos para cima Entre sombras E tudo se perde No simples piscar Não deixe perder Do céu olhar E nessa ilusão Chorar Desvelhe os segredos Do seu coração Siga o brilho Na escuridão Das Chaves da Luz Das Chaves da Luz Da Chaves da Luz Tchau, tchau.